A Força Aérea Brasileira localizou os destroços de um avião bimotor desaparecido desde a noite de ontem em Santa Catarina. Segundo o monitoramento via satélite, a aeronave saiu de Governador Baladares, no interior de Minas Gerais, pouco depois das 5 horas da tarde. E tinha previsão de pouso em Florianópolis, 3 horas depois. O avião de pequeno porte perdeu altitude na região norte do Paraná e teria perdido contato com a torre de comando quando sobrevoava a região de Joinville, por volta das 8 e meia da noite, para onde teria desviado devido às condições de pouso. Os bombeiros de Santa Catarina atuam no resgate. Ainda não há informações sobre vítimas.